A Organização Mundial da Saúde prevê que milhões de doses da vacina contra a Covid-19 tem chance ainda de ser produzidas neste ano. E uma das pesquisas mais adiantadas envolve a parceria entre uma farmacêutica chinesa e o Instituto Butantan, em São Paulo. O anúncio foi dado na semana passada pelo governador João Dória. A parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan pode trazer a notícia mais esperada pela população mundial, a tão sonhada vacina contra o novo coronavírus. A vacina é resultado de pesquisas de um laboratório chinês, mas ainda precisa ser testada em um país onde os casos de Covid-19 estão em alta. Por isso, o Instituto Butantan não virou parceiro dos chineses por acaso. Referência na fabricação de outros tipos de vacinas foi considerado apto a dar continuidade aos trabalhos iniciados no país asiático. Depois de ser desenvolvida em laboratório, a vacina passou por duas etapas de testes em humanos. Isso ainda lá na China. O Instituto Butantan entra na última fase. Se for aprovada aqui, ela pode finalmente ser reconhecida como eficaz no combate ao coronavírus. São 136 vacinas sendo testadas em todo o mundo, mas somente 10 estão na fase final e essa é uma delas. O próximo passo é a avaliação da Anvisa, dessa documentação desses dados do produto e dos dados clínicos que foram gerados com os estudos que já foram feitos na China. Então, com a aprovação da Anvisa, aí sim o Butantan vai poder começar a fazer o recrutamento dos voluntários e também a definição dos centros clínicos que vão participar dessa fase 3 de pesquisa clínica. A Anvisa vai definir também os critérios para a escolha de voluntários. 9 mil pessoas devem receber a dose da vacina na última fase de testes. Nas ruas, ser ou não voluntário divide opiniões. Sim, aceitaria, até porque seria até mesmo para ajudar, né, as pessoas terem mais confiança para tomar, né, vendo que outras pessoas estão se dando bem, estão sendo contra esse vírus, então aceitaria tranquilamente. Então, eu não aceitaria. Eu, assim, eu acredito que existem outras formas para poder você participar dessa vacina. Sim, aceitaria. Para um bem de maior, para toda a população aqui do Brasil, eu toparia de uma boa. É preciso ir com calma, porque mesmo depois da fase de testes com voluntários, a vacina não vai estar disponível de uma hora para outra. O prazo do acompanhamento, né, dos voluntários que farão parte desse estudo é algo que nós estamos estimando também entre 8 e 12 meses. É preciso ir com calma, né, dos voluntários que farão parte desse estudo é algo que nós estamos estimando.